Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre o Exorcism, deixa eu compartilhar aqui a tela, esse aqui, que é esse site aqui, tá em exorcism.org, deixa eu entrar aqui no, claro, como a maioria do site você precisa antes criar uma conta, eu crio essa conta aqui somente para demonstrações, a Adolfo NT2, e dá para criar uma conta associada com o GitHub, se você já tiver uma conta no GitHub, você simplesmente cria uma conta baseada na sua conta no GitHub. Aí você vai aqui em trilhas, você pode escolher a trilha da linguagem de programação que você quer aprender, então, por exemplo, eu já estou aqui em LX, mas tem todas essas outras linguagens, olha aqui, tem Groove, Fortran, NIM, OCaml, PureScript, Python, algumas têm esse Learning Mode aqui, que são alguns recursos um pouco mais avançados, o LX tem Learning Mode. Então, como é que funciona? Então, por exemplo, eu já fiz esse aqui, o Hello World, esse aqui o Lasanha, claro, os, por enquanto, pelo menos, está tudo em inglês, então você tem que ler a descrição em inglês, se tiver alguma dúvida, você pode colocar no Google Translate, aí é que ele está dizendo que, olha, você, para quem conhece a LX, vai ver que isso aqui é, ele está dizendo que você vai ter que implementar uma função chamada expectedMinutesInnoven no módulo Lasanha, que vai ter que retornar a 40, e você não precisa instalar nem o XR Season, nem o LX na sua máquina, você pode fazer tudo no browser. Então, olha, eu já tinha feito aqui, esse expectedMinutesInnoven, que é uma função que retorna a 40. Eu já fiz, aí eu já passei no teste, ele disse, ó, primeira tarefa está ok. Agora, você tem que fazer uma segunda tarefa, que é RemainMinutesInnoven. Remain, opa, RemainMinutesInnoven, você tem que pegar o, tem que receber alguma coisa, Minutes, e tem que pegar o Expect, o problema quando você faz no browser é que você não tem o Outcomplete, mas você pega aqui, por exemplo, expectedMinutesInnoven menos 40. Vamos ver, vou rodar os testes. Ver se passa. 25 seria, ah, não, é o contrário, é 40. 25, 15, não, está certo. Por que que? Test. É melhor eu voltar nas instruções, que eu não leio direito. Então, de volta ao exercício, RemainMinutesInnoven, se ele receber 30, ele retorna 10. Então, 40 menos 30 é 10. Está certo. Deveria ser isso aqui, RemainMinutes. Será que eu copiei errado aqui? ExpectMinutesInnoven menos minutes. Ah, eu acho que eu tinha colocado 40, né? Então, é menos minutes. Pronto, passei na tarefa 2. Terceiro. Coloco aqui, PreparationTimeInMinutes. O que é que ele recebe como parâmetro? PreparationTimeInMinutes1. Ele não tem a explicação. Tenho que voltar lá no... E ver aqui. PreparationTimeInMinutesInnoven takes the number... Ah, é camadas. Para cada camada... Para cada camada... Então, é aqui, layers. Retorna 2 vezes layers. Aqui, faltou um espaço. Aqui, faltou um espaço. Ok, passou. E por último... Não, não. É o penúltimo. É o colete total working time. 1, 30. 32. O que é que ele está pedindo aqui? Ah, é o número de camadas. E segundo documento é o número de... Ah, ok. Deixa eu ver, então. F, layers e minutes. É uma função que vai usar as duas funções anteriores. Então, ele vai pegar o... PreparationTime e vai somar com... Eu estou entendendo que é isso aqui. Se não for, essa é a vantagem do exercício. Vai dar erro nos testes. E o total work... Não, total... Qual é o último? Não, a notification that... Ah, é só uma função que... Que faz ding. Death Alarm. Você pode... Se é uma função tão simples, você pode fazer assim, né? Do ding. Ah, ele tinha falhado aqui. 1 e 30 é 32. O meu ele deu 12. Por quê? Eu fiz isso aqui faz muito tempo. Dois argumentos. O primeiro argumento é o número de camadas. E o segundo argumento é o número de minutos que está no forno. A função deve retornar quantos minutos, no total, você já trabalhou e cozinhando a lasanha. Então, eu acho que é 40 menos isso. Deixa eu ver se é isso, né? Pronto. E o ding também funcionou. Pronto. Provavelmente não está perfeito isso aqui. Mas o que é o mais importante? É o seguinte. Depois que você faz isso, você pode clicar aqui no Request Mentoring. E aí você clica aqui nessa seta e ele te dá um link. Esse link você pode mandar para alguém que seja mentor, mentora no Exorcism. E essa pessoa pode te avaliar. Pode avaliar o seu código e dizer o que é que acha. Ou você pode ir direto aqui, Request Mentoring. E aí você vai... Vai escrever aqui o que é que você espera desse mentor, dessa mentora. E aí entra no... Aí você recebe uma mentoria de alguém do Exorcism mesmo. De algum dos milhares, milhares, não sei não, mas dezenas de voluntários que tem aqui no Exorcism. É isso. Espero que tenha ficado claro que dá para usar o Exorcism sem ter o Elixir, o Erlang. Não sei outras linguagens, mas eu imagino quase todas as linguagens. Você consiga usar sem ter esses softwares instalados. Dá para instalar também, mas aí se você instalar o Elixir e for rodar na sua máquina, você vai ter que instalar também o Exorcism para a linha de comando que tem aqui também. Você consegue baixar nesse site. Um grande abraço.